E aí rapaziada, tudo bem? Hoje vou dar uma dica de um grupo para vocês de slap. Tem um lance da mão direita que é a nota fantasma. Você abaixa o baixo e na mão direita você faz A intenção que eu estou pensando para mim é o polegar e o boom. De repente a outra parte da mão funciona como se fosse uma bateria. E aqui eu estou usando E, Mi, Sol, Lá. Como sempre do grupo é menor. Aí eu faço um Lick que é. Então eu saio da sétima, sexta, sexta menor e quinta. Vamos fazer ele bem lentinho. Gostaram? Entrem aqui no Slap do Zero e vocês vão ter mais informação. Até mais! Gostaram 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 setor